Meu nome é Rafael, tenho 29 anos, eu sou um ex-usuário de crack e eu estou limpa desde 2011 e eu sou criador da página 29 de agosto, uma página que transmite mensagem de motivação e que mostra que é possível lutar e vencer o vício, se libertar das drogas. E eu queria dizer para a pessoa que usa que enquanto estiver respirando tem chance de lutar. E para os familiares também que não desistam do seu ente querido porque a luta é difícil, mas não é impossível vencer. E eu queria convidar a galera para curtir nossa página 29 de agosto, compartilhar nossa página para a gente poder espalhar essa mensagem de esperança a todas as famílias que estão sofrendo agora por causa da drogadição. E é isso aí, muita força, fé e esperança para todo mundo.